O que é o Cristiano Ronaldo? O que é o Cristiano Ronaldo? O que é o Cristiano Ronaldo? Olá, eu sou Cristiano Ronaldo. Vim para o Sporting com apenas 11 anos. Com estas condições que nós não tínhamos. Estou a falar da área da academia. Espero que se façam mais jogadores. Que seja tudo bom. Que isto tenha umas ótimas condições. E com certeza que vai ser descarregos de mim. Música Tchau. 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 Tchau.